Guarita pega fogo no parque da cidade. Vamos ver com Dionísio Freitas. E é um caso, Henrique, que ainda não tem explicação. Pelo menos os bombeiros não conseguiram identificar o que provocou esse incêndio. Mas vamos ver aí na imagem. É uma guarita que fica ali na entrada do parque da cidade, bem próximo ao centro de convenções do Lices Guimarães. As pessoas passavam no local e perceberam que de dentro dessa guarita começou a sair muita fumaça. Muita fumaça, muita fumaça. As pessoas terminaram acionando o corpo de bombeiros que foi até o local. Quando as equipes chegaram, tiveram realmente que combater as chamas. Você vê aí a quantidade de fumaça que saía de dentro dessa guarita. Mas até agora não se sabe o que provocou esse incêndio não, Henrique. Os bombeiros tentaram conversar com algumas pessoas que estavam no local. Tudo isso aconteceu aí por volta das 9h30 da manhã. No domingo, ou seja, um dia bastante movimentado no parque da cidade. Mas as pessoas não sabiam dizer exatamente o que provocou ou não. Quem seria responsável pela manutenção dessa guarita? A pessoa que poderia ser responsável por estar guardando esse espaço. Mas a gente vê na imagem rapidamente que tem muito lixo no local, né? Alguém pode ter passado, jogado uma bituca de cigarro e um fogo que se alastrou rapidamente dentro dessa guarita. Não se sabe a causa, é uma suposição ainda. O mais importante é que os bombeiros foram chamados e em 10 minutos apagaram as chamas, Henrique. É, agiram mais uma vez com rapidez o corpo de bombeiros do DF. Mas fica aí um alerta, né? Para a administração do parque da cidade. Muito obrigado, Dionísio Freitano.